Fala pessoal, tudo bem? Jonas Silva, seu Personal B, uma aventura noturna. Vamos lá. Essas abelhas foram divididas há algum tempo atrás e elas estão assim hoje. Muita população. Vamos acrescentar um módulo aqui. O que a gente vai fazer? Esse plástico a gente vai colocar no módulo que vai ser acrescentado. Aqui a gente tem que tirar esse potinho daqui, pra perder o acesso a ele. É melhor tirar. Nem sempre é tão fácil. Esses módulos novos já estão com respiro. Aqui a outra. Essa outra caixa tá desse jeito. Deve ser bem rápido aí pra não salvar sozinho, pra estar sem espaço. Nem tem abelha, né? Esse é o inteiro. Vou colocar o potinho aqui de volta. Também tem respiro, tá? Só pra vocês verem. Deixar pra frente. Vou colocar agora aqui o papelãozinho dela. E... É isso aí. Aqui, por tudo bem do Arlindo. É uma das matrizes, né? Na verdade, se for com o dito de cria, maduro, né? Vamos ver como é que tá aqui. Se formou rainha ou não. Se não formou rainha, pode acontecer. Às vezes, a gente coloca o módulo com cria aqui, ó. Ó, tem um válvulo bonito aqui. Tem dito de cria... Maduro, mas não estou vendo verde. Pra dar mais uma força, a gente pode colocar mais um módulo com cria aqui. Vamos ver futuramente. E a outra de baixo, é uma que já tava no meu padrão. Uma transferência que a gente tinha feito. Uma isca que a gente tinha pegado com... O Claudio, ela tá assim, ó. Eita, aqui já tá fechado já de abelha. E aqui embaixo, deve estar com um disco de cria verde, ó. Acredite. Vamos ver aqui. Só por curiosidade. Olha lá, ó. Rainha bem no meio, ó. Centralizada ali, ó. Tá linda, hein? Maravilha. É isso aí. Só pra ficar bem claro, essa daqui... É a filha... Dessa. E aquela ali, é a mãe... Dessa. Vamos dar uma olhadinha, né? Algumas abelhas que a gente tava aqui. Colocando módulos pra elas, né? Tem uma galerinha nova. Isso aqui é presente do nosso amigo Sidney. Essa daqui é uma que a gente tinha dado espaço pra ela, né? Olha só como ela tá hoje. Tá no ponto pra produção de própolis, ó. Aqui já sai a capa. O espaço novo já tinha sido enchido. Ela tá invertida de propósito, né? Que assim fica mais fácil pra ela poder fazer a produção de própolis. Essa aqui, ela tava com ninho e sobreninho, né? Acho que na época que eu fiz o vídeo, eu coloquei... Acho que foi esse módulo aqui. E depois coloquei a melgueira, que é essa que tá com o novo teste aqui pra poder ver como elas vão se desenvolver. Dando cera. Olha só. Fizeram alguns potinhos pequenos. Abelhas de pote pequeno. Tô selecionando pra produção de própolis ou pólen, né? Essa provavelmente vai ser pra própolis. Pote muito pequeno. E essa daqui é uma outra que tava com o módulo fora do padrão. Eu consegui eliminar aquele que tava fora do padrão. E ela tá assim hoje, ó. Abelha também boa pra produção de própolis. Sem estímulo, ó como ela já tá, ó. Já tá produzindo própolis. E a revisão de hoje foi isso aí. Olha a entrada, que coisa linda. E vai ter mais algumas abelhinhas aí pra transferir, hein? É uma com entrada mais bonita que a outra. Mesmo depois do fumacê, as bichinhas estão bem aí. Lembrando que eu fechei todas essas abelhas. Ficaram três dias fechadas, coitadas.